Oi gente, eu sou o Thiago e hoje eu vou fazer meu ovo de pasta de chocolate. Começa! Qual você vai fazer? Vem passar isso. Pô, sai. Deixa eu te segurar porque é pesado. Eu quero tocar nele. Deixa eu te segurar aqui. Deixa eu te segurar aqui. Isso. Derrama. Assim, assim. Só o chocolate, Thiago? É? Sim. Legal! Muito chocolate, né? Eu não gosto de chocolate branco. Ah, tá. Pronto, vai espalhar. Bem muito. Então... Vai. Segura. Eu tô segurando. Vai, termina. Isso. Ele é esperto. Ele viu o Pedro fazendo e sabe como ele faz. Olha o meu, Pedro. Lindo. Ai, tá bom. Assim. Se não for me joga, não vai me ajudar. Agora, vai colocar a bolinha. Vai colocar a bolinha. Não precisa fazer igual a Pedro, não. Tá. Espalha. Vai espalhando. Bota o seu lugar não. Faz assim, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Chupa! Deve ir lá. Não! Devagarzinho, assim, ó. Devagarzinho. Ele já espalhou. Isso. Pronto? Pronto. Pai, legal. Dá um oi pra câmera. Dá tchau. Mãe. Dá tchau.